O Oscar há anos contempla um segmento de cinema que se transformou em sinônimo de bilheteria, qualidade e melhor, inovadores métodos de se contar uma história. E é claro que agora falamos de animações. Os desenhos que eram considerados coisas de criança, hoje são coisas de gente grande, ainda mais na maior premiação do cinema. A categoria existe desde 2002, quando premiou o Shrek com uma estatueta do Oscar. A partir dali, a premiação não parou de inovar no quesito animação. A cada ano buscavam premiar aquelas que modificaram o senso comum que se tem sobre desenhos no cinema. E também outros que trouxeram estilos clássicos de volta. Pode até parecer um impasse, mas é assim que os votantes da academia pensam. No caso de piratas pirados, que é feito com massinha e stop motion, isso pode ser um fator positivo. Para chuchu e outros são fracos e medrosos para serem piratas. E ainda tem um que é peixe, eu só coloquei um chapéu nele. É, mas também pesa o fato de ser uma história de piratas. É que após o efeito Jack Sparrow, para muitos, o bucaneiros não tem a mesma graça. Outro que pode ser favorecido pela técnica utilizada é Paranorman. A animação é em stop motion também, só que a trama é diferente e mistura comédia e sobrenatural. As crianças gostaram bastante e a crítica também. Agora pesa contra o filme o fato do roteiro ser um dos mais fracos da categoria. Valente acabou inovando. É feito pela Pixar, tradicional Papa Oscar, mas se passa na Escócia, na Idade Média, e tem uma protagonista. Isso mesmo, a princesa Mérida. Além disso, o roteiro tem heroísmo e outros dotes, característicos aí dos homens, mas embutido na personagem. E é isso que pode jogar contra, talvez. Frankenweenie tem a assinatura de Tim Burton. O amalucado cineasta transformou um curta dele mesmo, lá dos anos 80, num dos sucessos da temporada passada. Em preto e branco, mistura Frankenstein e bichos de estimação. Agradou muita gente, mas a estética e o anti-heroísmo podem não ser aceitos no dia 24. Detona Ralph é o grande favorito. Afinal, que animação se dá ao luxo de misturar games, histórias de amizade e superação mais trilha sonora descolada? Pois é, o mix anos 2000 com nostalgia do filme é a aposta do ano. E por ser tão falado, tão amado e tão cheio de propaganda, pode sair de mãos abanando.